Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificação e comentem para fortalecer o canal. E você que precisa de spray, compre sua lata sem sair de casa a partir de 6 reais e 99 centavos. Todas as cores, marcas e modelos estão disponíveis, link na descrição, bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Outra ideia, quem curtiu o vídeo por favor deixe seu like, curta e compartilha pra fortalecer o canal. E se quiser mandar seu vídeo, nos envie pelo e-mail que está aqui na tela, negranojunior.com, é nós tamo junto.